Eu vou resumir minha saudade Em expectativa e realidade Tô esperando você voltar Mas deve tá feliz demais pra negar Tô disfarçando a minha carência em mentira Sorriso falso, vídeo fake, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Beijar você, realidade Chora e bebê, até pensei em te esquecer Mas desprecei em fazer o quê? Expectativa, beijar você, realidade Chora e bebê, até pensei em te esquecer Mas desprecei em fazer o quê? Se eu ainda te amo, quer sem querer Expectativa, beijar você, realidade Chora e bebê, até pensei em te esquecer Mas desprecei em fazer o quê? Se eu ainda amo, se eu ainda quero você sem querer Bom demais, moçada! Gabriel Esmanel, tô na área Se você curtiu, não esquece de deixar o seu comentário Se inscrever no canal e comenta aqui qual música você quer ver no próximo vídeo Valeu, tamo junto Beijão e é nóis!